Nós somos da pátria guarda, fiel soltamos, por ela amaduz. Nas flores de nossa guarda, repilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda esperança que o povo alcança. Não se falte, não for a terra, repilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com perdão, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria guarda, de a rua achada, lutaremos sempre dor. A paz queremos com perdão A guerra só nos mandou Por isso a paz gravada Por um dia a manchada Tarei nos sentou